A operação investiga crimes de estelionato e lavagem de dinheiro no sertão paraibano. Depósito de empresa de embalagens é parcialmente destruído em incêndio. Moradores de Bodó Congó protestam contra alagamentos no canal do bairro. Chuvas causam transtornos em diversos pontos de Campina Grande. E ainda, tudo sobre a vitória do Souza, novo campeão paraibano de futebol. Hoje é segunda-feira, 15 de abril de 2024. E o Borgorema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente começa essa edição mostrando que um depósito de embalagens foi parcialmente destruído por um incêndio na madrugada de hoje, no bairro Nova Brasília, aqui em Campina Grande. A sorte foi a ação rápida do Corpo de Bombeiros, que acabou evitando um prejuízo. Essas imagens mostram parte da ação do Corpo de Bombeiros. E é visível que o fogo consumiu e destruiu quase tudo o que havia no local, mesmo com a rapidez que o Corpo de Bombeiros chegaram ao prédio. Não houve feridos. O tenente Aristóteles comandou a equipe. Assim que fomos acionados, as guarnições se dirigiram para aqui, para o local, chegando uma viatura de ABT e, na sequência, uma outra viatura, com a possibilidade de uma terceira, o que não foi necessário. Ao chegarmos no local, o depósito, se trata de um depósito de material plástico, material muito inflamável, material papelaria, tintas e temos um depósito ao lado que tem o dobro da carga desse depósito que foi atingido. Então, passamos a dar o combate, montamos nossas linhas de combate incêndio e fizemos a retirada também, simultaneamente, retirada do material que não foi atingido pelas chamas. O que pode ter causado, então, essa situação? Bem, a causa, ela só vai ser apontada, definida com a perícia, que é um setor nosso que também dispõe desse trabalho para a elucidação da causa do sinistro. Os proprietários do depósito que tem lojas em Campina Grande estiveram no local. Um deles falou sobre o incêndio. A gente foi acordado pelos vizinhos, né, que de pronto viemos até o local. Por sorte, temos todos os aparatos, aí prontamente a gente fez aqueles primeiros socorros, como se diz. Agradecer também aos bombeiros que logo chegaram e contabilizar o prejuízo, que menos mal que é financeiro, né, não foi pega nenhuma vida, nem nada relacionado, nenhum dano físico. Realmente muito dano material, né. Ainda nas notícias policiais, a Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã de hoje, no sertão paraibano, para investigar diversos crimes, incluindo falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Essa operação foi desencadeada na manhã de hoje, lá na cidade de Patos, no sertão da Paraíba. Polícia Federal deflagrou a operação FURRE. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão com o objetivo de desarticular um esquema de criação de moeda falsa, cédulas falsas, assim como associação criminosa, além de lavagem de dinheiro. Essa ação foi deflagrada pela Polícia Federal, cumprindo mandados de busca e apreensão contra um suspeito. Nas investigações, acabaram ficando confirmados os indícios de que esse homem estava adquirindo e distribuindo notas falsas lá no comércio de Patos, assim como aplicando golpes através de cartão de crédito, Pix, enfim. Essa operação foi desencadeada, dando cumprimento a um mandato que foi expedido pela 14ª Federal, que tem sede em Patos, no sertão da Paraíba. E olha, a gente mostrou semana passada a apreensão de quase 15 quilos de cocaína e as apreensões continuam. A gente vai mostrar mais uma que foi realizada pelo pessoal da Draco. Foram 25 quilos de cocaína de origem boliviana, que estava sendo transportada aqui entre Campina Grande para João Pessoa, daqui de Campina Grande para João Pessoa. A droga, de acordo com a própria Polícia Civil, está avaliada em 3 milhões de reais. Vocês vejam bem que são 25 quilos, 3 milhões de reais essa droga está avaliada. Então, a ação foi da Draco, que é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, com o GOI, que é o Grupo de Operações Especiais, e o pessoal da Inteligência da Polícia Civil. E essa ação aconteceu ontem na BR-230. O condutor do carro, onde a droga estava, foi preso. Ele já responde por tráfico de drogas aqui no estado da Paraíba. Mas o cara já estava solto, né? E o trabalho dele é justamente esse, transportar a droga. É preso, o cara é flagrado, a polícia prende, depois aí está nas ruas novamente. Mas o fato é que é mais uma ação, foi mais uma ação da Draco aqui no estado da Paraíba, e dessa vez apreendendo aí um montante de 25 quilos. Uma droga avaliada, como eu disse, em algo em torno de 3 milhões de reais. Só que tem um detalhe, hoje pela manhã um policial me dizia isso. 3 milhões de reais ali, naquela apreensão. Mas depois que essa droga começasse a ser fracionada, esses 25 quilos aí dariam algo em torno de 10 milhões de reais. Bom, com essa prisão, a polícia acredita que conseguiu aí já mapear outras situações que podem levar a essa mesma cocaína com essa mesma logomarca aqui que chegou ao estado da Paraíba. E a gente muda de assunto para falar de Bodó Congosto, porque os moradores de lá fizeram um protesto hoje, por causa dos constantes alagamentos que estão acontecendo ali no entorno do canal. Daniela Pimentel foi lá e traz todos os detalhes para a gente. Foram dois protestos por conta das águas das chuvas que inundaram casas em Campina Grande. No fim da manhã, os moradores das proximidades da ponte do Cruzeiro atearam fogo nesse trecho da Avenida Almirante Barroso, pedindo uma solução para o problema. Nesse outro ponto da rua Prejil Veloso, no bairro Dinamérica, moradores usaram restos de móveis perdidos com as chuvas registradas nesse domingo para queimar e interditar a passagem dos carros com fogo. No local, estavam polícia militar, corpo de bombeiros e guarda municipal. Tem muita gente aqui sem almoçar, porque não tem nada para botar no fogo que a chuva levou. Me diga uma coisa, aquilo ali que está queimando é resto de móvel que acabou com a chuva? Ainda tem mais lá, tem gente botando no sol para ver se aproveita, tem gente colocando no sol para ver se aproveita. Mas os que não aproveitaram, isso aqui é um guarda-roupa novo, a guarda-roupa de uma mulher de 80 e poucos anos, dona Didi, muito antiga aqui. O guarda-roupa foi-se embora, as filhas não sabem nem como dizer a ela quando ela vem que ela está viajando. Perdemos tudo aqui. Nas casas, os estragos mostram a força com que a água passou. Aqui não restou quase nada. Móveis, roupas e eletrodomésticos foram tudo perdidos. A marca da água na parede passa mais de um metro e meio de altura. Situação semelhante em várias outras casas na região. Lama, casas inundadas, muros caídos, animais mortos e alimentos perdidos estão entre o saldo dos prejuízos. Para os moradores, um dos problemas seria resolvido com a construção desse canal. Aqui, como você está vendo, há 25 anos a gente vive assim. Isso aqui não é canal, senhor prefeito, isso não é canal, isso é lama. Aqui não tem canal embaixo. Falta mais ou menos um quilômetro para chegar a ligar esse canal com o canal de Bodó-Congó, 500 metros. No início da tarde, os protestos foram encerrados. Após uma visita técnica da equipe da Prefeitura com a Defesa Civil e Secretaria de Obras, apresentando propostas a curto, médio e longo prazo. De imediato a gente vai acionar a Secretaria de Serviços Urbanos, toda a parte de assistência social também, para que seja feita a limpeza, o aumento da capacidade desses canais, retirada de lixo, retirada de lama, retirada de assoreamento, para que a gente consiga captar mais água, absorver mais água e essa água não subir o nível, acabar inundando essas pessoas que moram aqui nas margens do canal. Então, isso é uma ação imediata que a Prefeitura vai fazer já agora, hoje e nos próximos dias. É claro que nesse local aqui, coligado à Avenida Canal de Bodó-Congó, a gente tem um projeto do Canal de Santa Rosa, que ainda está em processo de análise e aprovação junto ao Ministério, é um órgão federal, Ministério das Cidades, que faz todo o financiamento desse processo, mas que nós temos uma perspectiva de licitar ainda esse ano. Olha, e não foi só em Bodó-Congó que as fortes chuvas deste domingo trouxeram transtornos. Várias ruas de Campinas ficaram completamente alagadas, se tornando intransitáveis. A rua Eulália Rezende Pereira, no bairro das Malvinas, amanheceu assim nesta segunda-feira. Após fortes chuvas registradas na noite deste domingo, a via ficou completamente intransitável, na parte baixa da via. Na travessa que fica ao lado da rua, a água invadiu algumas casas. Era por volta de 10 horas da manhã desta segunda-feira, e este homem ainda estava tirando água de sua residência. Aí passou bem uma hora chovendo, chuva grossa mesmo. E a água enchendo a sua casa? Entrando aqui, eu sem poder fazer nada. Quando estiou, foi que eu comecei a trabalhar para tirar água, e estou trabalhando até agora. Perdeu muita coisa? Não, não, por enquanto não perdi nada não. Porque eu não ia passar a tirar água para ela não invadir demais, né? E aí foi uma noite sem sono, sem descanso. Eu dormi agora de manhã, e agora eu estou tirando o resto, para ficar melhor. Este outro homem quase perdeu um animal que cria em um curral ao lado de casa. Foi muita água passando por aqui, e o prejuízo foi grande. Isso tem duas casas ali na frente, que perdeu tudo dentro de casa. A água invadiu completamente? Mais de um metro de altura dentro de casa, não aproveita nada dentro de casa. E o prejuízo foi grande, muita água mesmo. No meu bezerro, eu tenho um bezerro ali, ia morrendo afogado, não morreu porque eu corri para quebrar a parede onde ele estava lá na baia. Foi um prejuízo grande. Esse pedreiro mora em um trecho da rua que é calçado, mas não esconde a preocupação com os moradores da parte mais baixa da rua. Essas casas que tem ali embaixo, invadem tudo, fica tudo cheio d'água. Na hora tem alguma tragédia, como vocês estão vendo aí. E é perigoso, né? Ver a hora uma casa dessa cair, matar o povo, né? Ter um acidente aí, é muita água. Também choveu forte em outros bairros. O canal de Bodocongó transbordou e a via ficou praticamente intransitável. Em vídeo feito por internautas, é possível ver muita água descendo no canal. Em alguns pontos da cidade, choveu mais de 50 milímetros em poucas horas. No Novo Horizonte, a rua Raul Seixas ficou parecendo um riacho. Também choveu forte em outras cidades da região. Na cidade de Puxinanã, a água invadiu uma casa no bairro das Malvinas. O morador mostrou como a residência ficou. Olha, no último sábado foi realizado o quarto dia D de multivacinação. Mas a procura, principalmente pelas doses da vacina contra a dengue, foi muito baixa. Vamos ver. O público-alvo para a vacina contra a dengue é de 10 a 14 anos e nós aplicamos pouco mais da metade das doses recebidas. Fizemos a intensificação com esse dia D e agora as unidades básicas de saúde estão fazendo busca ativa nas áreas de cobertura para que a gente consiga aplicar todas as doses recebidas em tempo hábil. Essas doses estão sendo aplicadas em quais pontos da cidade? Onde os pais ou responsáveis podem encontrar a vacina para as crianças e adolescentes? Nos centros de saúde e policlínicas da nossa cidade e também nas unidades básicas de saúde que tem o programa de saúde na hora. Essa vacina, ela tem alguma reação para o paciente que a recebe ou é tranquila? Na maioria das vezes ela é tranquila, mas existe o risco de reação adversa que na grande maioria são de fácil reversão. Como febre, dor local, hiperemia. Existe também o risco de reação de hipersensibilidade, mas aí é na minoria das pessoas. E aí fica importante a gente registrar que apesar de em um caso ou outro, mesmo ele sendo minoria a ver isso, é necessário que a imunização aconteça. A Dengue está aí com muitos casos registrados, inclusive óbitos também. Sim, a vacina é uma vacina segura e as reações adversas são de fácil reversão. Então, com sintomáticos comuns, é revertido essas reações adversas. Então, a vacina é extremamente segura e é a forma mais eficaz de proteção contra a doença, que é uma doença grave que inclusive pode levar a óbito. Para o pai, o responsável vai levar a criança ou o jovem para um ponto de vacinação? Qual a documentação necessária? É necessário levar o cartão de vacina e um documento oficial que tem o número do CPF ou o cartão nacional de saúde, que é o cartão do SUS. Pois é, gente, olha, as vacinas estão disponíveis. É só ir lá rapidinho, geralmente não tem fila, as vacinas não têm grandes efeitos colaterais, principalmente a da Dengue. Então, é muito importante essa vacinação, não só para os adultos, mas também para as crianças. Então, vai lá, leva o bracinho, é rapidinho, não dói muito não. Mudando de assunto, a Caixa iniciou as contratações de financiamentos habitacionais com a utilização do FGTS Futuro. A operação está disponível aos trabalhadores com renda de até R$ 2.640,00 para aquisição de imóveis novos e usados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Vamos ver como é que funciona. Nela, não. Nem todo trabalhador vai ter direito. O que vai ter direito é o trabalhador que tem a renda familiar bruta de até R$ 2.640,00. Esse imóvel, ele pode ser novo ou usado ou tem que ser só imóvel novo? Tanto faz. Pode ser para imóvel novo como pode ser para imóvel usado. O que vai depender realmente como grande requisito é a capacidade financeira do trabalhador de pagar e aí se realmente ele entende que está adequado a fazer a opção pelo FGTS Futuro. E como é que funciona, na verdade? É como se fosse uma calção, uma garantia, é isso? Exatamente. É uma espécie de calção, uma garantia que é dada ao banco, assim como é a modalidade do FGTS normal. A forma de contratação, o consumidor, o trabalhador vai comparecer na agência, vai ser posta para ele as opções, tanto a opção com o FGTS Futuro como a opção sem o FGTS Futuro e aí fica a critério realmente do trabalhador, daquele que está interessado em decidir se vai utilizar o FGTS Futuro ou não. O que é que acontece se, por exemplo, o trabalhador fica desempregado? Aí é que está o grande X da questão, né? Porque existe a possibilidade, são quatro possibilidades que inclusive o Ministério da Cidade fez algumas simulações. Nós temos a primeira que é aquela ideal, que é quando o trabalhador está empregado, está obviamente, consegue pagar as parcelas normalmente e tem o seu saldo do FGTS Futuro utilizando para complementar o acessório, como também tem outras três opções. Existe a opção, a possibilidade de ser um trabalhador que tem um acréscimo na sua renda acima dos R$ 2.640,00. Existe uma terceira possibilidade, que é aquela em que a família tem uma redução temporária daquela renda de R$ 2.640,00, como também, e aí a mais importante, que realmente é um caso de demissão. Nesses casos de demissão, o que é que vai acontecer? Em um período de seis meses, essas parcelas serão suspensas, então não serão cobradas. Essas parcelas não serão mais cobradas, não. Ela vai entrar no saldo devedor e aí futuramente, passados os seis meses, aí é onde está o grande problema, é que o trabalhador vai ter que arcar com a parcela integral. Então, vamos chamar como exemplo. Se ele tem uma família que tem uma renda de R$ 2.000,00 e ele tem uma parcela de R$ 500,00 e mais R$ 200,00 de aporte do FGTS Futuro, se ele perde aquela renda dele, se ele é demitido e perde aquela renda, então esses R$ 200,00 vai ser acrescido no débito, no montante de dívida, e aí passados os seis meses ele vai ter a junção dos R$ 500,00 com os R$ 200,00, e vai ter que arcar com a parcela de R$ 700,00. Esse é um dos grandes problemas. O outro grande problema é que o saldo do FGTS vai ficar bloqueado. Então, em demissão, o trabalhador não mais vai poder fazer o levantamento do FGTS, salvo aquela multa de 40% que já é direito do trabalhador. Às vezes tem futebol no Borborema Notícias. A gente conta como foi a final do Campeonato Paraibano. Tem um dinossauro! E a gente volta falando de futebol, porque esse final de semana foi de muita emoção na final do Campeonato Paraibano. Para o Botafogo, a decepção de mais uma eliminação nos pênaltis, né? Isso porque teve dado a Copa do Nordeste também, e agora na final do Campeonato Paraibano, e deu dinossauro! A rede balançou em duas oportunidades no tempo normal durante a final do Campeonato Paraibano. Souza e Botafogo fizeram um jogo tenso, pouco movimentado no primeiro tempo. Emoção para a etapa complementar. O Souza abriu o placar com o Diego Ceará, o Botafogo foi lá e empatou com o Bruno Leite, e a disputa foi para as penalidades. O Belo, no entanto, começou mal, com o zagueiro Wendel Omar parando no goleiro Bruno Fuso. As disputas seguiram, até que na hora da cobrança do 9, Pipico, o camisa 9, artilheiro do Botafogo, isolou, perdeu o segundo pênalti nessa temporada. Dois pênaltis importantes. Ressaltamos que o Pipico perdeu aquele pênalti também na Copa do Nordeste contra o CRB, e dessa vez ele perdeu contra o Souza. O Dinossauro do Sertão é tricampeão paraibano, clube de muita história neste ano. Além do campeonato estadual, avançou também até a terceira fase da Copa do Brasil, eliminando Cruzeiro, Petrolina, enfim. É um ano mágico para o Souza Esporte Clube, que com esse resultado, título de campeão paraibano de 2024, garante vaga direta na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2025. Olha, e para comemorar a vitória do Dino, o presidente Aldeone Abrantes mais uma vez cantou. Já virou uma tradição, né? E foi em homenagem ao Belo. Vamos ver. Mel, tua boca tem mel Que melhor sabor não há Eu sou seu fã, Belo Eu sou seu fã, Belo Pois é, mais uma música. Inclusive, teve até o Belo comentando. Ah, muito bom esse negócio. O Borborema Notícias vai ficando por aqui, uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, hein? Tô te esperando, até lá. Boa noite. Tchau, tchau.